Opa! Opa! Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas inscritos e visitantes no canal, o canal Zé na Estrada, tá bom? Vamos ao Zé Carlinho, esse amigo que vos fala. Beleza meu povo, é isso aí, onde é que nós estamos? Vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Estamos na cidade de Areado, Areado, Minas Gerais e eu falo bom dia porque são 8 horas e 40 minutos, 8 horas e 40, mas dependendo da hora que você for assistir o vídeo aí, bom dia, boa tarde ou boa noite. Beleza meu povo? É isso aí, hein? Nós pernoitamos aqui no Areado, essa noite, fizemos um jantinho antes da noite, fizemos um franguinho, Ah, como é que é? Frango com açúcar? Ah, foi bom demais, hein? Foi bom demais. Fizemos um jantinho ali e posamos aqui, tá? Posamos por causa de uma bendita de uma entrega. Chegamos ontem, era 17h15, o mercado não quis receber mais. Aí só hoje. Uma entreguinha de misera. Agora terminamos. Terminamos, estamos indo embora para a Foz de Caldas, tá bom? Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Beleza meu povo? 5 de abril, é isso aí, hein? Sexta-feira. Estamos indo. 5? É, 5 hoje. Estamos indo embora para a Foz. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do trecho aí, tá? Trecho que está sendo arrumado, recuperado, né? Por conta do pedágio. Eu fico injuriado. Porque se você pagar tanto... Se você pagar tantos impostos, né? Aí, eu lembro nesse posto aí, ó. Do lado daquele caminhãozinho amarelinho, né? Foi lá que não é dormir, ó. É, aí, ó. Você pagar tantos impostos... E aí, agora, o governo de Minas... Libera essas licitações de estrada aí, tudo, ó. O sul de Minas está sendo... A chave de cabo a rabo, né? Daqui para o Fenas mesmo, estão fazendo um pedágio ali agora. 13 e tanto por eixo. 13 e 90, parece, por eixo. 13 e 90. Cada carro, hein? E aqui que nós vamos virar aqui à direita... Aqui que nós vamos virar direito, nós... Também está sendo... Foi construído já o pedágio lá em Muzambim, né? 13 e burduada também. Tá? Enfim, que estão, pelo menos... Dando uma recuperada já no trecho, né? O governo não tem capacidade de fazer o que é de serviço dele, ele... Deixa que o usuário pague e outros façam. Então, nós estamos aqui agora indo embora... E eu compartilhando com vocês um pouquinho desse... Um pouquinho dessa... Trajetória... Aqui nós estamos sentindo Monte Belo, aliado Monte Belo. Depois do Monte Belo, a gente pega para Muzambim. Beleza, meu povo! Meus amigos e minhas amigas! Pelo menos acabou trepidação aqui, né? Tá. Aí, viu? Porque aqui estava terrível. Trepidação imensa. Não tinha jeito. Estou até tomando um goleiro de água. Vai ficar joia, joia. Beleza, povo? Vamos sair. Então, os trechos na frente, eles estão recapiando. Não sei se vai dar para a gente parar aqui no parecido, né? Vamos ver, vamos até lá para ver. Depois, a gente... Depois a gente vê, né? O que que dá. Isso aqui é o meu povo. É isso aí. É, pelo menos recaparam tanto que já. Porque estava terrível. Estava terrível. Então, trechos na frente ali, nós vamos passar nele. Vou segurar até lá para vocês verem. Pruxo, está bem precário ainda, sabe? Muita trepidação. Porque eles estão fazendo o recapiamento, né? Antes de ontem, a gente... Antes de ontem, a gente passou ali. Pegamos até a fila do parecido. Mas tá bom. Vamos que vamos. É vida que segue, né? Vida que segue. Vida que segue, né? Vida que vai, Ramon. Eita, esse... Quase sorte. Aqui foi todo recapiado. Tá indo. Só que semana passada choveu pra caramba. E alguns trechos aí, eu estava vindo ontem, essa faixa lá de lá. Alguns trechos já está aparecendo buraco nesse serviço novo aí, cara. É só chover. É só chover que a gente quebra. Não é fácil, não é fácil, não. Tá bom, vamos que vamos. Estamos aí, alegre, satisfeito, tranquilo, sorridente, que calma. Mais uma semana vencida, mais uma semana na glória. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Aí aqui era uma antiga balança, desativada, né? Balança que está desativada. Restaurante, segundo acesso, agora mesmo. E assim nós vamos embora. Assim nós vamos indo. Tem lugar que eles estão arrancando mesmo na falta velha, né? De pôr no outro de novo, porque vocês viram? Mostra de material insersivo ali. Agora, tem lugar que eles estão passando, só a lama, né? Aí o despega. Né? Aqui nós temos a caminhão de cana. Aqui nós temos a usina Monte Alegre, logo na frente. Por isso você vê tanto cana vial aqui nesse pedaço, né? Por conta da usina Monte Alegre. É... Usina Monte Alegre. Muita cana nessa região aqui. Açúcar e álcool produzido ali, né? Açúcar e álcool produzido ali, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, tchau. Agora lá, eu vou com um monte de material, asfalto raspado, é isso aí, eu tô falando relativamente baixo, eu tô usando o microfone, microfone de lapela sem fio, estou usando ele e falando relativamente baixo, pra não ficar estridente, tá bom, é isso aí, né, olha a câmera, o melãozinho, olha, antigamente tinha serviço pra gente, né, cortar cana, o pessoal cortava no facão, no podão, mas muita gente trabalhava, agora hoje o trator vem, a máquina vem e vai só limpando e já tira a cana picada, né, joga dentro da caçamba, ó, você tá doido, por quanto? É, progresso, progresso, alucina, progresso é isso aí, ó, vai indo, tá bom, meu povo? Uai! Faz ótimo, faz ótimo, é isso aí, ó, barbaridade, quem tem amor tem saudade, aí, ó, falando no caminhão de cana, alcançamos, ó, ó, vamos ver se vai dar pra ultrapassar o danado aqui, né, vai, vai sim, ó, pode ir carrinho, pode ir, me dá tempo, não vai dar mais, recuando, voltando, voltando, retomada de posição, muita calma nessa hora, e vamos devagarzinho, deu, 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 não deu, não adianta, adianta forçar a barra, né, tá bom que vamos aí, ligar baratinho, ó, caixa contínua, não deve, ultrapassar, reduzir aqui, porque, né, tá bom, então, pegando logo no altinho aqui, aqui já vai entrar à esquerda ali pra ir pra usina, aí, então, a gente vai embora. E aí, só aí, ó, Prisina, 9 eixos, 2, 4, 6, 8, 9 eixos, 30 metros de cana, aí vai o peso, aí vai o peso, aí vai o peso, com força. Muita calma nessa hora. Opa, perdeu um pedacinho de cana. E aí, ó, olha aí, ó, Olha o 30. E aí, Miquinho. Nossa, ainda bem que atravessou. É a hora de atravessar, vindo os caminhões. Miquinho. E assim vamos indo, né? Ali onde é que o caminhão entrou é o trevo da usina. Que entra, né, pra... E assim vamos indo. Bom, meu povo, eu vou terminar o vídeo por aqui. Ah, queria passar até na usina ali. Gostaria de agradecer a vocês que vieram comigo. Gostaria de pedir pra vocês que voltem sempre. Que venham, porque estamos aí de portas e coração abertos. Pra receber, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vimos aí um pouco da... Aí, a pista da esquerda lá não tá recapeada ainda, tá vendo? Vai ver lá como é que tá ruim. Mas tá bom. Tá bom? Daqui a pouco a gente faz outro vídeo aí. Olhando ali, virando no Monte Belo. Beleza, meu povo? Aí, a pista tá ruim lá. Ó, começou a trepidação. Então tá bom. Muito obrigado, tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.